Pra você que curte um metal core pesado com bastante referências de B.O.G Um pouco de Linkin Park e também trazendo pro rock nacional Oficina G3 Wolves of the Gate É uma banda que eu descobri recentemente E com um som muito gostoso de ouvir Sem desculpas agora hein Para o rock cristão Tá na mão a banda Pegue esse solo monstruoso E o que tem a vida dentro Destroi o rosto que...